E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Seguinte, rapaziada, no vídeo de hoje eu vou fazer o desafio do travessão. Tá eu e esse bando de viado aqui, mano. A gente vai fazer o seguinte, dois chutes de cada. Quem fizer mais gols vai castigar chutando na costa de quem tiver lá no gol. Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vejo que todo vídeo de futebol o pessoal coloca pra chutar bem longe. Bem longe mesmo, e acaba nem acertando, não acerta com muita potência. Então eu vou colocar bem pertinho, beleza? Vamos começar aí. Se você gosta, já deixa o like e deixa o comentário aqui abaixo pedindo mais. E é nóis. Vamos que vamos. Seguinte, mano. Eu sou o Lucas e vou acertar as duas bolas no travessão, véi. Vai subir. Toma aí. Toma aí. Fala, garguinha, mano. Fala, galera. Na turnada, beleza? Se prepara, hein, mano. Quase acertou. Quase. Passarinho lá na árvore lá em cima. Pode acertar atrás, não é pra passar por cima. Tinha o fantasma ali, galera. Pode ficar rápido. Errou! Errou! Seguinte, galera. Eu vou chutar esse bagulho aqui, eu vou acertar lá, mano. Vamos mostrar como é que acerta. Mike. Quase, mano. Ele vem chupé, ele tá bem vindo. Olha a minha chuteira, Nike. Vai cocina nóis, Adidas. Errou! Acertou o poste, ó. Vai pra ver se vai fazer também? Posso ter mais de... É, rapaziada. Não acertei nenhum, mano. Eu tô achando que eu... Vou levar bolada nas costas ali, mano. Aí, galera. Agora eu vou dar bolada em toda essa molecareia. Acertar as duas, foi mesmo? Mano, ninguém vai acertar duas vezes. Eita! O que eu falei pra vocês? Foi! Errou! Ele tá ganhando tudo, mano. É, duas vezes não vai, né, filho? Duas vezes o cara tá ganhando mais, né? Fala aí, rapaziada. O Brunão partiu. É nóis! Quase, quase. Da próxima. Ó, ó, a paradinha. É, molequeado. Quem sabe da próxima, né? Mãe, essa é pra você. Te amo. Porra! Você não assiste, mano. Você não assiste, mano. Eu não assiste. Eu faço vergonha pra você, mãe. Eu sei o que ele imaginou ali em cima do gol. Eu sou o filho do anime, velho. Imagina que a sua mãe tá aqui. Você não percebeu pra sua alma. Realmente. Imagina que a sua mãe que tá ali, jovem. Foi dessa vez... Mãe, desculpa. Vai apanhar o cheiro em casa. Só um acertou o travessão, velho? Dois, fi. Dois. Meus irmãos, irmão. Eu vou juntar esse cara agora aqui, ó. Ah, mas você acertou roubar. Ah, que roubar o quê, irmão? É, mas acertou, né? Vou fazer o quê, irmão? Pô, agora eu vou ensinar vocês como que bate o travessão. Vai lá, vai lá. Vem aí. Oh! Eu saí, eu saí. Não, eu saí mesmo. Vem aí. Oi! Quase! Agora é o do Cachiga, hein? E aí, rapaziada? Aqui é o Gabriel Alemão. Hoje eu vou mostrar como joga, porque eu tô azedo. Seguinte, rapaziada, galera que acertou o travessão, mano, infelizmente eu não consegui acertar. Eu vou ter que me unir ao Renato, pra unir o Thiago ali, mano. E vamos pro castigo, né, velho? Vou colocar a bola do jeito que eu prometi no começo do vídeo, infelizmente. E deu no comando, mano. O canal da rapaziada toda tá na descrição. Se inscreve lá, é nóis! Se inscreve, mano! Errou! Nossa! Eles que deu um carrinho em mim no mic, velho. Obrigado, Deus! Ah, é legal! É, é legal! Vem! 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 Ai! Faleceu! Vem! Não! Não! Uuuuh! Ah! Errou! Tirou dentro do bolo! Ah! Errou! Caiu de novo então? Não chutei ainda nem até pra lá. Ah! Não chutou a bosta! É, rapaziada. Como vocês viram aí, mano, graças a Deus eu não tomei nem uma bolada na bunda e nem nas costas. Tô inteiro. Tô inteiro. E, mano, se você gostou já deixa o like e até o próximo vídeo, hein? Valeu! Fui! Tchau! Tchau! Tchau!